Hoje é dia de conferir mais uma novidade de papelaria. Hoje eu trouxe pra vocês esse apontador super fofo da Tilibra. São dois unicórnios, tem a versão lilás e tem a versão rosa. Ambos vêm aqui com o desenho do unicórnio na parte superior e dentro eles vêm com essas bolinhas. Conforme você vai mexendo o apontador, vai mexendo as bolinhas. O lilás puxa pra uns tons mais de lilás e o rosa tem bastante bolinha assim, mais neon. Aqui embaixo é o depósito do apontador. Aqui você aponta o lápis. Depois que você aponta, você já consegue visualizar aí o restinho dos itens, dos resíduos, né? E uma curiosidade sobre esse apontador. Com essa partezinha aqui de trás, você pode posicionar aqui na frente. E assim, você evita que os resíduos que estão aqui dentro saiam pela lâmina dentro do seu estojo. Então, fica aí uma sugestão. Assim, nenhum resíduo que tá aqui dentro vai cair no seu estojo e, consequentemente, sujar os itens que estão aí dentro, como as borrachas. Tchau.